Olá, sejam bem-vindos! Esse é o Boletim UFPR, chegando com as notícias da Universidade Federal do Paraná. A UFPR divulgou, na semana passada, diretrizes para a readequação do calendário acadêmico, tendo em vista o período de greve dos servidores técnico-administrativos e professores, paralisados desde os meses de março e abril. Entre as diretrizes está a garantia de reposição presencial da carga horária das aulas e demais atividades não ministradas durante esse período, a flexibilização do registro de frequência dos estudantes desde o início da greve dos professores e a obrigação de atender às especificidades de cursos e diferentes campos e setores da Universidade. Em comunicado oficial, a UFPR ressaltou que essas diretrizes são resultado das demandas e ansiedades que afetam a comunidade acadêmica e que elas foram construídas em conjunto com a pró-reitoria de graduação e demais pró-reitorias envolvidas, direções de setor e outros setores da Universidade. Você confere a lista completa dessas diretrizes acessando o Instagram da UFPR. Grupos de pesquisa do Departamento de Física e Química da UFPR receberam a concessão da carta patente concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Os pesquisadores desenvolveram um dispositivo capaz de detectar vapores de etanol e metanol presentes na atmosfera. O dispositivo foi desenvolvido em uma parceria entre os Laboratórios de Dispositivos Nanoestruturados, liderado pela professora Lucimara Romã, do Departamento de Física, e do Grupo de Química de Materiais, liderado pelo professor Aldo José Zarbim, do Departamento de Química. A invenção promete a possibilidade de aplicação industrial, especialmente na fabricação de automóveis. A obtenção do sensor envolve a produção de um material chamado predote, que é a combinação de diversas substâncias orgânicas que até então eram obtidas a custos muito altos em processo industrial, o que também resulta em uma inovação. Você pode saber mais sobre esse projeto acessando a matéria completa lá no portal da UFPR. Na quinta e sexta-feira dessa semana, Curitiba e a UFPR recebem o oitavo Seminário Nacional de Cultura Digital, evento que reúne representantes do setor de várias entidades do país. Na quinta-feira, às sete horas da noite, na Capela Santa Maria, haverá o lançamento oficial do Laboratório de Cultura Digital, o LAB-CD, que é uma iniciativa conjunta entre a UFPR e o Ministério da Cultura. Ele foi criado para pensar soluções para as políticas de cultura digital no Brasil. O evento de lançamento contará com a presença da Ministra da Cultura, Margarete Menezes. Além da cerimônia, a UFPR vai sediar no Anfiteatro 400, no edifício Dom Pedro I, na Reitoria, uma série de reuniões e encontros a respeito do tema da cultura e da gestão cultural, tendo em vista desafios como a emergência climática, o direito e acesso da cultura às minorias, entre outros temas. O evento todo é de graça e as inscrições podem ser feitas pelo QR Code, que aparece logo aqui abaixo. E escutamos falar muito a respeito do tema das mudanças climáticas, principalmente após as enchentes no Rio Grande do Sul, que foi um episódio que afetou 575 mil pessoas e atingiu 96% dos municípios do estado. Mas como será que esses fatores, vindos da atividade humana resultante do desmatamento e da queima de combustíveis fósseis, afetam a saúde do oceano? Essa é a pergunta que move o mais recente episódio do programa Coalizão Oceano, que recebeu a professora Camila Dumeite, do Centro de Estudos do Mar, da UFPR, em Pontal do Paraná, a bióloga e pesquisadora da Universidade, Márcia Marques, e Francisco de Assis Mendonça, geógrafo, pesquisador e professor da UFPR, além de Renata Nagai, oceanógrafa da USP. Você pode conferir o episódio completo acessando o QR Code logo abaixo. E o nosso boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Mais uma vez, eu agradeço a sua audiência. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho